Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava de sol uma guariba Ela veio com uma dança diferente e pulava de sol uma guariba E gritava A, E, I, O, U, Y, me gritava A, E, I, O, U, Y, já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não passa sujeiro, chachado, esquentou na capieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U, Y, me gritava A, E, I, O, U, Y, me Eita, balançada, bom!